Ok pessoal muito boa noite então hoje dia 22 de julho né já faz aí uns três dias que não tava mais conseguindo gravar novamente né correria grande mas vamos lá firme e forte tentando aqui dar continuidade ao nosso curso eu assisti a última aula vi que a gente viu a parte do tab panel né e vejo que então aqui eu acabei usando dentro do tab panel usei o flau panel mas que depois eu verifiquei que não tinha nem mostrado ainda ele pra vocês ok então vamos criar um específico aqui para que a gente possa estar vendo aqui o flau panel mas só deixa eu abrir aqui mostrar aqui o último que a gente tinha feito né ficou uma coisa bem bacaninha aqui jóia 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 beleza é como ver como fica bonito esse trem aqui né pessoal eu praticamente gostei muito isso aqui pode criar um sistema aí com menus aqui colocar seus conteúdos imagens e tudo mais para falar imagens eu vou mostrar também já aproveitar o embalo hoje já que eu lembrei da parte de imagens também mostrar para vocês como fazer para inserir as imagens tanto de uma url como do próprio local enfim ok mostrar essas duas duas coisas agora então para vocês ok vamos lá então vindo para pronunciar bens e vamos copiar esse tab panel aqui e vamos colar o bicho velho aqui meu filho vamos lá e aqui vamos refaturar aqui renomear ele para falar fala o plano lembrando né pessoal sempre lembrando para vocês deixou já vir aqui já para alterar que o xml para ele citar o meu amigo falo panel aqui vamos ver aqui dentro sempre pessoal procurem usar o tutorial Procurem usar pessoal aqui dentro do GWT, DOC, Javadoc, procurem usar o index dele, tá ok? Aqui tem tudo que se precisa, por exemplo, nesse caso aqui, eu deixo daqui, vou procurar pelo meu FlowPanel aqui, já tá ele aqui, pronto, aqui tá ele, veja que, então o que ele diz aqui, é esse aqui é um painel, seus formatos, os filhos, os get, tem um comportamento padrão, de layout HTML, certo? Então, a forma, por exemplo, como você vai inserindo os botões, ele vai se posicionando, interessante que a maioria dos seus componentes, à medida que tu vai inserindo, ele vai posicionando da esquerda para a direita e quando não couber mais, ele parte para a linha de baixo. Vamos supor, pessoal, que você tá inserindo lá, vai inserir um menu, um menu lá em cima, eu dei uma bocejada, agora que tá louca, demorou aqui um pouquinho, desculpa, vamos lá, tô acordando aqui ainda. Bom, o que nós vamos fazer, pessoal? Por exemplo, tem lá um sistema que tem a parte de cima de menus lá, então, você vai colocar aqui os botões, um, dois, quando ele não couber mais, ele vai automaticamente inserir na parte de baixo, tá ok? Veja que nós temos aqui a opção, por exemplo, tem o clear, que na verdade ele vai limpar aqui todos os elementos, nós temos aqui o insert e o add, o add, então ele vai inserir a odget automaticamente na posição que tá, certo? E o insert é interessante, vamos ver, vamos acabar vendo os dois, que o insert, pessoal, você pode colocar ele antes, ah, por exemplo, tu colocou, inseriu vários elementos lá, aí em determinado momento, tu quer inserir um novo elemento, ah, não, mas esse aqui eu quero colocar lá antes do botão tal, então tu pode modificar, before index, tu pode colocar ele em um outro posicionamento, em um outro local, tá ok? Ele estende do complexo panel, certo? Por isso ele tem mais flexibilidade, justamente porque ele estende do complexo panel, que são panel complexos, no caso, tá ok? Então, é diferente lá do vertical panel, que é, ele vai inserindo vertical, é diferente do horizontal panel, que vai inserindo na horizontal, então esse daqui tem um pouquinho mais de possibilidades, tá ok? que facilita um pouquinho a tua programação, mas nada como o exemplo prático, né? Pra ficar mais entendível aqui no caso, então, vamos partir já para o nosso exemplo prático, vamos criar aqui um, vejo que não vai ser tab panel, vai ser um fall panel, que... deixa eu mudar aqui também, pra... vou botar só panel aqui, tá? E deu pra bola. Fall panel, ok? Posso especificar, inclusive, o tamanho aqui dele sem problema nenhum, vamos mudar, importar aqui, fall panel. Opa, o que eu fiz aqui? Eu acho que cliquei sem querer, num local, deixa eu ver aqui, Ah, sim, é panel, vejo que eu escrevi errado aqui, aí deu no que deu, né? Então, uma coisinha errada que a gente escreve aí, já complica tudo. Deixa eu só mudar isso aqui pra panel aqui também, certo? Ok, então, pessoal, já tenho aqui o meu fall panel aqui, eu vou tirar esses camaradas daqui, ó, tá? Vamos tirar esses caras daqui tudo, vamos deixar isso aqui sem nada aqui, e vamos inserir manualmente isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso daqui, até aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Por exemplo, pessoal, vamos supor que a gente inseriu alguns botões aqui dentro, tá, ok? Deixa eu botar só o panel aqui, vamos supor que eu inseri alguns botões aqui neste meu panel, panel.add, vamos inserir então aqui algumas widgets aqui, new button, certo? Vamos supor que eu quisesse colocar aqui, ah, o botão de salvar, alterar, certo? Quero botar então aqui também um botão de... Como a gente faz os crudezinhos, né? Um botão de alterar, um botão de excluir, excluir, opa, excluir, ah, um botão de imprimir, ah, eu quero botar aqui um botão de sair, né? Um botão de sair, pronto. Então, à medida que você for inserindo esses elementos aqui, automaticamente ele vai posicionando isso aqui da esquerda para a direita, enquanto tiver espaço, certo? Veja que aqui nós definimos espaço em uma largura de 700, né? Isso aqui ficou meio grande. Então, vamos botar aqui uns 300 aqui, tá, ok? Vamos botar aqui salvar, vamos aumentar aqui um pouquinho, só para a gente fazer de conta que vai ser botão aqui salvar, então... Só para a gente ter um pouquinho mais de... Os botões um pouquinho maiores, no caso, né? Para vocês poderem entender bem o que eu quero estar mostrando para vocês agora. Vamos colocar isso aqui aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também... Certo, pronto. Vamos rodar isso daqui. Vamos rodar isso daqui agora. Enquanto ele está rodando, pessoal, eu já vou mostrar aqui... Vamos fazer aqui também para adicionar alguns... alguns... os labels, tá, ok? Então, olha só, nos labels, pessoal, ele muda um pouco, porque para label, o default dele, o padrão, ele coloca um abaixo do outro, tá, ok? Deixa eu estar aqui os labels aqui... Label aqui... Label aqui... Label aqui... E aqui eu vou escrever, simplesmente, videoaulas Neri, certo? Ó, vejo que ele já abriu aqui. Olha só o que aconteceu, pessoal. Vejo que ele ficou no primeiro botão, segundo botão, não coube mais espaço aqui, ele colocou aqui embaixo e assim por diante. Então, veja, pessoal, que é dessa forma que ele funciona, tá, ok? Exatamente dessa forma aqui. Se eu aumentar esse espaço aqui, vamos dar aqui uns... 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 600 aqui. Aí vocês já vão ver que vai estar modificando, tá, ok? Eu vejo que eu já tenho aqui também os meus labels. Vamos rodar isso daqui novamente. E agora eu vou aproveitar para inserir também aqui um textbox. Vou botar aqui um textbox. Pronto. Inserir alguns textbox. lembrando, pessoal, que aqui você poderia colocar, inclusive... Deixa eu colocar aqui até para mostrar para vocês, ó. Ah, eu quero botar checkbox. Posso botar checkbox? Pode. Claro. Por que que não, meu filho? Coloca aí um checkbox aí sem estresse nenhum. Certo? Então, vou botar aqui, ó, checkbox de curso escolhido, por exemplo, né? Curso escolhido 1. E aqui curso escolhido 2. Aqui 3. Aqui 4. E aqui 5. Perfeito. Vamos rodar isso daqui. Enquanto isso, vejo que ele já abriu aqui. Olha só, vejo que agora, nesse momento, já coube bem mais aqui. Coube todos aqueles lá, certo? Os botões coube tudo aqui. Os labels por default, pessoal, ele está colocando aqui embaixo, tá ok? E agora, um abaixo do outro. E agora, vocês vão ver, então, que os text field aqui, ele já está compilando, já está processando aqui. Tanto text field, text box, no caso, né? Text field é lá no Java puro, né? E aqui os checkbox, vocês vão ver, então, que ele já vai estar colocando também lado a lado, até enquanto ele caiba. Então, é bem interessante isso aqui. Então, vai do seu gosto. Olha aqui, olha. Veja que interessante. Enquanto ele coube aqui, os botões ele coloca. Os labels não. Aí, aqui, os text box colocou um do lado do outro, enquanto coube, certo? E aqui, os checkbox também colocou um do lado do outro, enquanto ele coube, tá ok? Beleza! Show de bola! Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai continuar. Um abraço e tchau!